Por outro candidato eu acho difícil. Mas a tendência é essa, o Alain, ser candidato a governo. Ah, claro. Não tem como tirar. Não, ele tem mais quatro anos, então, dependendo da conjuntura, do momento, quem será o presidente, pode haver composições, sabe? Eu acho que essa fase aí do PT, dessa onda anti-PT também no Brasil, ela já está quebrando na praia, já está passando, tanto é que o Lula está liderando pesquisas, no Nordeste todo, em Minas Gerais, São Paulo, Minas e São Paulo, o Bolsonaro ganhou. E hoje o Lula está liderando, né? Então, quem sabe em 2026 a conjuntura política seja outra completamente diferente. Vamos esperar. Olha só, essa questão que o Astel falou sobre conjuntura política, ela é muito interessante. Conjuntura políticas elegeram pessoas aqui no Acre, eu vou fazer só um pequeno adendo aqui do que já ocorreu. Em 2010, a conjuntura era uma, Sérgio Petecão foi eleito senador. Em 2018, a conjuntura foi oito, ele se reelegeu senador. Sérgio Petecão está sendo candidato agora a governador. A conjuntura é outra. Os números estão mostrando um cenário diferente, não é mesmo, Astel? Sim, bem diferente, né? Em vez de favor dele. 2026 pode ser outro cenário e... Com certeza será, né? É a futurologia. É, com certeza será outro cenário que a gente não pode nem prever, mas a política é assim, você trabalha... É mais fácil a gente agora imaginar uma eleição municipal. Por exemplo, se a Mara, se ela não for para o segundo, se ela perder a eleição, a Mara é candidata à prefeita de Rio Branco. Está escrito nas estrelas. Este é o cenário. Até porque, para quem não lembra, olha só, em 2020, 2019, 2020, 2019 na pré-campanha, 2020 na campanha, em que o prefeito Tiúmbro Calon foi eleito prefeito aqui de Rio Branco, a Mara sempre apareceu liderando as pesquisas até na frente do Minoro. Bem na frente. Bem na frente, né? Ela tinha, ela estava bem na frente. Apesar da gente saber que existia um movimento que era para apoiar o Minoro, que ela não iria largar a mão do mandato de deputada federal para disputar uma prefeitura, o cenário é esse. Automaticamente, Mara não obtendo o êxito nas urnas em 2022, se lança a candidata à prefeita. Tem um nome, né? Mas a gente sabe também, hoje é um cenário. Pode ocorrer o que aconteceu com a família Viana em 2018, ser varrida, perder, né? Pode acontecer agora em 2022, com o irmão não se elegendo para deputado federal, a irmã perdendo a disputa para o governo, os rochas saem por baixo em 2022, mas pode acontecer alguma coisa para ficarem em evidência em 2024. A gente vê alguns erros de estratégia nessa eleição. Por exemplo, por exemplo, a Mara. Acho que a Mara deveria ser candidata a deputada federal. É uma opinião minha, que é opinião minha. Jorge Viana era para ser candidato ao Senado. Ao Senado. Se fosse para ser candidato a governador, com o Gê Nilson na chapa. Ou o Gê Nilson para o governo e ele para o Senado. Todo o pessoal perdeu essa história, né? Entendeu? Então, por exemplo, a deputada Wanda Milani, ela deveria ser candidata a reeleição. Agora, se é uma questão pessoal de mãe, não, eu quero que o meu filho seja candidato, é outra história. Estou falando de política. Eu acho um equívoco. Por quê? Porque essas pessoas podem sair da política e nunca mais voltar. Exatamente. Esse é um cenário, mas nós sempre ficamos aqui fazendo esse alerta. dessa situação. Jorge Viana para deputado federal era o mais votado do Acre. Era o mais votado. Não, mas eu tenho que pensar grande, pensar nas pessoas, no partido, reconstruir tudo e tal. A Marina deixou de ser presidenciável para ser candidata a deputada federal para o São Paulo. É, e foi chamada para ser vice da chapa que está lá vencendo e ela não aceitou. Exatamente. Então, a Marina está voltando como deputada. A Gleice Hoffman, a Écio Neves, tudo era senador. O Tasso Gereissat foi senador, foi ser deputado federal. Qual é o problema? Eu acho que... Estratégia política. O Marcos Alexandre, né, ali também para estadual, estava muito bem. Mas eles acreditam que podem ir ao segundo turno. Eu estou dando uma opinião, posso estar completamente equivocado, completamente errado, mas eu acho que poderia ter... não ter tido esses erros de estratégia, que eu chamo assim. É, erros de estratégia ou não, pessoal, o nosso Boa Conversa vai ficando por aqui. Olha só, para você que nos acompanha ao vivo, gente, comenta, compartilha essa nossa transmissão para chegar ao maior número de pessoas, você que nos acompanha no YouTube, no Facebook. Olha só, o AC24 horas está preparando uma super cobertura do dia D, o dia da eleição, dia 2 de outubro. Vai, de fato, a nossa... Nós fizemos na eleição em 2020, 2020 foi um show de cobertura. Estamos aqui, entrevistamos o Bocalom. É, nós vamos aqui fazer uma hiper cobertura. Você que está acostumado a acompanhar aqui a nossa transmissão no dia, fica ligado, vai ter transmissão de manhã, vai ter transmissão à tarde, na hora da votação. Com certeza, é bem provável que nós teremos a oportunidade de entrevistar os ganhadores, os perdedores. Estaremos lá no caminho da balsa, lá para mostrar quem vai para a balsa e quem não vai. Com certeza. Então, eu peço mais uma vez, olha só, para você que está na dúvida assim, ah, vocês vão divulgar os resultados? Sim, vai ter uma página aqui no AC24, está sendo criada pela nossa equipe para a divulgação dos resultados em tempo real, Astério Moreira. Então, aqui tem uma página criada, você vai poder assistir a nossa transmissão, poder acompanhar a votação em tempo real e ficar por dentro de tudo. Então, mais uma vez, eu faço o convite, fica ligado aqui na programação do AC24 Horas. Tchau. 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 Tchau.